Nota 10 é um oferecimento de Instituto Educacional Sementes, Seamo 30 Anos, Educando Gerações e Colégio Menino Deus, Qualidade e Eficiência na Educação. Oi, oi, oi pra você que nos acompanha, nós estamos começando mais uma edição do nosso podcast, o Nota 1000, que faz parte de todo esse conteúdo que a gente disponibiliza pra você no Nota 10, esse programa, esse projeto, esse canal de preparação para o Enem 2023. E hoje eu tô aqui recebendo o professor Euris Filho, nosso professor de Física, que eu já tô assim, um pouco nervosa, pois sempre falo que sou das Humanas e não das Exatas, nem das Ciências da Natureza. E, professor, é um prazer estar recebendo você aqui, e é um prazer conversar e trazer esse papo mais descontraído sobre Física. Não, a satisfação é toda minha, né, dá um bom dia aos meus alunos, que estão se preparando aí pro Enem desse ano, e que com muita força de vontade, a gente sabe que com o pessoal da natureza assim também, natureza e matemática, com muita força de vontade a gente consegue desenrolar muito bem aí as expectativas e obter êxito, né, nessa tão sonhada prova pra obter vaga na universidade. Eu gosto dos professores do Atá 10 porque eles são bem confiantes, sim. Com certeza. Sempre, não importa qual dificuldade você tenha nessa disciplina, vai dar tudo certo, sempre gasta o Atá. O ser humano vive de superação, né, vive de superar obstáculo, vive assim, e a satisfação é boa justamente por causa disso. Agora eu já vou começar perguntando, fazendo uma pergunta polêmica, se você acha que Física é o mais difícil de todas as disciplinas de Ciências da Natureza, ou não? Não, não, é não. Acredito que tem anos que a prova vem um pouco mais complexa do que as outras disciplinas, mas acredito que Química ainda toma uma posição de maior relevância em termos de dificuldade de prova. Olha aí, eu gosto mais de Física do que de Química. Muito raro isso, viu? Sinceramente, o pessoal gosta mais de Química do que de Física. É porque eu acho que a Física, a Química, você tem que misturar, eu sinto assim, você tem que misturar Biologia e Física pra fazer Química. Esse é o meu pensamento. E aí a Física e a Biologia, é cada coisa no seu coisa, entendeu? Cada coisa no seu devido lugar. É, aí você pega a Química, mistura as duas coisas, aí você tem, sabe, uns pensamentos ali, ali. E a Física é uma coisa mais prática, assim. E outra, eu sempre costumo dizer o seguinte aos meus alunos, ó, preste atenção, tudo que você vê e estuda de Física, ela cabe no campo da percepção. Se hoje a gente estuda Óptica, é porque a gente enxerga. Se a gente escuta, a gente estuda Acústica. Se a gente sente, força, pressão, temperatura. Então quase tudo que você pega do ramo da Física, em algum momento, ela caiu no campo da percepção. E é por isso que a gente estuda tudo. Então a Física, de modo geral, ela contempla o universo, o mundo que a gente vive, e a gente só procura entender o que é que tá acontecendo em nossa volta. A gente começa a ver Física, assim, de uma forma mais isolada, já no final do Fundamental, para o Ensino Médio, né? Isso. Quais são as primeiras coisas que nós temos que aprender de Física, que você acha, que você acha, não, que são a base para a gente compreender os assuntos mais difíceis no futuro? Acredito que energia, entender o conceito de energia, como ela apresenta-se no universo, como ela se manifesta, eu acho que é o primeiro pontapé que todo aluno deveria ter para entender por que a luz é luz, por que o carro anda, por que estamos aqui dialogando, como é que está sendo transmitida essa informação para outros locais. Então entender o conceito de energia, de modo geral, acho que é um pontapé muito interessante para a gente contemplar e entender um pouco mais a Física. Em relação ao Enem, quais são os assuntos que a gente está falando de base, entender a energia, né? E aí é para a gente entender a base, para entender assuntos mais complexos. Isso. Que eu acho que geralmente é o que cai no Enem. Ou estou errada? Não, você não está tão errada, não. Porque simplesmente a divisão de prova do Enem... Ou seja, isso é um pouco. Um pouco, é no sentido que a divisão, a forma com que o Enem aborda as questões, ela vai contemplando questões mais difíceis, questões fáceis, questões médias. Tudo dentro do TRI para a gente ter congruência pedagógica, né? Então ela vai contemplar questões de natureza mais fácil, depois medianas, depois difíceis. Isso ela vai fazendo médias anuais conforme o desempenho dos alunos. E consequentemente, quanto melhor o desempenho dos alunos no ano anterior, ela tem ali um espaço para poder aumentar o grau de dificuldade. Enquanto essa média permanece, então vou manter a média da prova, sempre nesse mesmo ritmo. A média nacional melhorou bastante. Opa, nós temos aqui um espaçozinho para aumentar o grau de dificuldade do pessoal. E isso a gente vai elevando cada vez mais o nível de prova. Em relação a assuntos, quais são os que vocês observam que mais estão presentes no que se refere à física no Enem? Pronto, os três grandes, o top três de grandes assuntos, grandes frentes da física que caem, mecânica, termologia e eletricidade. Não tem como não fazer uma prova, eu vou fazer uma prova hoje, tenho pouco tempo para me preparar, foca nas três grandes, e o restante você tenta isso aí pelo conhecimento de mundo, pelo senso comum, de algum modo geral. Dessas três, o que é mais importante a gente saber? Mecânica, sem sombra de dúvida, porque ela dá o arcabouço para estudar eletricidade e termologia. Não tem por onde. Se eu for estudar uma coisa e começar por onde, mecânica. Mas, tipo assim, o que eu preciso saber de cada uma dessas que é fundamental para não me perder no Enem? Energia. Esse é o ponto. Quando a gente estuda eletricidade, termologia e eletricidade, e mecânica, evidentemente, o assunto que contempla, de modo geral, é a energia. Então, nós trabalhamos com a energia mecânica, dentro dela é a energia cinética, energia potencial elástica, energia potencial gravitacional. Aí a gente entra no campo da termologia, mais especificamente calorimetria, né? Que é o estudo do fluxo de energia de um corpo para outro. Cálculo de potência, quando a gente vai para eletricidade, associação de resistores, capacitores, lâmpadas em funcionamento, a gente tem um conceito de energia que contempla todas essas três grandes áreas. Então, professor, eu quero focar em um tema que contempla os três. Energia. Perfeitamente. Você fala energia, aí a pessoa que não é de exatas, né? Só pensa em energia, que eu sou, acredito, bastante coisa de signo, né? Energia pósica. É, tipo assim. Energia do universo. Energia do universo. O professor de física acredita nessas coisas ou não? Não, 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 não. Mas é mais ou menos por essa linha. Quando a gente fala assim, as energias, né? A organização dos astros ali, o universo conspira, né? O nosso favor, dependendo dos pensamentos positivos. Mas não é bem assim que funciona, né? As coisas acontecem meio que ao acaso. E em relação à física, assim, no geral. Quando você estava fazendo faculdade, quando você estava estudando, até mesmo hoje, teve algum assunto que você falou, putz, isso aqui eu nunca vou aprender para ensinar aluno nenhum, não tem jeito. Ah, complicado, complicado. Porque quando você entra na graduação, é um mundo diferente, né? A gente tem, a gente contempla frentes da física que no ensino médio a gente não tinha tanto contato assim. Então, a gente diz assim, um assunto que eu me deparei e que isso seria complicado ensinar para aluno, eu acredito que física moderna. A parte de mecânica quântica, a parte de relatividade, o pessoal tem que aprofundar um pouco mais. E como ela foge um pouco do tato, né? Então, vai muito para o campo da abstração, aí fica um pouco mais complicado mesmo. É, eu vim, inclusive, com uma camiseta aqui dos Vingadores. É. Porque a gente, eu, a gente tem que aprender física. Isso foi uma motivação para eu gostar de física. É importante a gente saber física, você falou mecânica quântica. Para a gente entender esses rolês dos filmes, né? É porque... É umas paradas sinistras. É, eles começam a envolver o negro. Como é que o homem-formiga está desse tamanho, do nada está desse tamanho, viaja no tempo e não... A diferença de tamanhos implica em tempos diferentes para um, para o outro. Ele começa a viajar no tempo simplesmente porque está no reino quântico. É uma parada sinistra mesmo. Aí o pessoal vê isso aí na faculdade também. Essa parada. Vê, vê, vê sim. Rapaz, eu achei que era só ficção, quer dizer que tem... Existe, existe, existe deslatação temporal, existe contração de espaço. A gente vê tudo dentro do campo da relatividade. E como isso implica também na parte quântica, né? Na parte de... Você está me dizendo que então existe um Tony Stark de verdade agora, num laboratório... Sem sombra de dúvida. Deve ter um cara aí com um grau de ignorância intelectiva que deve estar trabalhando numa parada muito pesada. Em relação aos assuntos, quais você acha que são os assuntos mais fáceis de a gente aprender? Energia de novo? Energia de novo. Por incrível que pareça. Eu só vou aprender energia daqui a pouco. Exatamente, porque na verdade, quando a gente olha sobre o campo da energia, se a gente for ver em termos de... Como é que eu posso dizer aqui? Imagina que fosse uma árvore de Natal, tá? E dessa árvore de Natalzinha bonitinha, né? Você tem aquela estrelazinha no topo, é a energia que está ali. E todos os outros assuntos decorrem dessa energia. Completa? Ah, vamos estudar aqui como é que funcionam interações entre corpos, né? O conceito de força. Então, essa interação entre dois corpos acontece simplesmente através de interações eletromagnéticas que contemplam o campo da energia. A gente hoje estuda, por exemplo, redes elétricas, simplesmente consumo de energia elétrica. E isso cai muito no Enem. Como é que a gente estuda, por exemplo, trocas de calor entre sistemas? Como é que a gente melhora, por exemplo, o sistema de arrefecimento de um carro? Então, a gente precisa desperdiçar menos energia. A gente precisa receber mais energia, utilizá-la mais e desperdiçá-la menos. Então, a gente vê hidrelétricas, aerogeradores, usinas solares, usinas fotovoltaicas. Então, tudo aquilo que a gente vê, contempla dentro do campo da energia. Até mesmo as equações são muito mais simples, a abordagem de problemas são mais simples. Quando você entra no campo, por exemplo, da dinâmica vetorial. Cara, é muito vetor, é muita geometria. O pessoal, meu Deus, professor, eu não estou entendendo. Quando eu caio no campo da energia para resolver os problemas anteriores, sai lindo. Fluido como a água. Uma beleza. Lindo. Lindo. Bem simples. A obra. O que você acha, hoje, se você trabalha na sala de aula, né? O que você acha que os seus alunos têm mais dificuldade? Qual é, eu já perguntei, qual foi essa disciplina, esse assunto que você falou, nunca vou entender. Qual é o assunto que os seus alunos, geralmente, costumam ter dificuldade? Tudo aquilo que envolver vetores. Aí você fala, o quê, por exemplo? Então, tudo aquilo que envolve força, impulso, cinemática vetorial. Porque ele acaba juntando muita geometria. E o pessoal, às vezes, professor, eu não estou entendendo por que, por que que essa seta está vindo para cá? Por que que aquela está subindo? E que a resultante das duas simplesmente não é o que a gente acha que é. E eu sempre costumo dizer, ah, pessoal, hoje vamos trabalhar, digamos, com soma de vetores. E vocês vão entender hoje que nem sempre 2 mais 2 é igual a 4. 2 mais 2 pode ser 2 mais de 2. Pronto. Já desandou. Porque sai do nosso campo, né, do nosso campo da usualidade. Não, 2 mais 2 para mim sempre foi 4, 4 mais 4 sempre foi 8. E quando a gente entra no campo de vetores, a gente está partindo para um mundo diferente. Não é uma soma algébrica normal, é uma soma de vetores, que aqui é uma outra perspectiva. E aí o pessoal começa a sentir um pouco mais dificuldade, porque tem essa pegada de geometria que a galera, às vezes, não contempla bem. E o que é que você costuma fazer? Em qual metodologia você costuma usar para fazer com que eles entendam melhor? Ah, entra no mérito dos professores que começaram a jogar a cadeira. Ó, me empresta essa bolsa aqui, ó. Se eu aplicar uma força nessa direção, qual é a tendência do movimento? Joga, sobe em cima da cadeira, pula e começa a mostrar, demonstrar. Porque simplesmente quando a gente entra no campo de vetores, a única representação que a gente tem para transmitir essa informação é uma seta. Só que o pessoal vê uma figura, vê uma setinha, às vezes ele não tem a experiência, né? Ou simplesmente a abstração de entender que aquilo representa uma tendência ao movimento, uma tendência ao deslocamento, ao transporte de alguma coisa. Então a gente acaba se jogando na ideia e procura interagir com os alunos para poder explicar como é que funciona o cálculo vetorial. A gente já conversou aqui com outros professores, né, no podcast. E a gente já falou aqui sobre quem acompanhou os outros, sabe? Sobre essa importância também de trazer os assuntos para o nosso dia a dia. Sim. Para a nossa realidade. Até quando eu estava conversando com o professor Vasco, falando sobre química, ele falou... Ah, eu perguntei a pergunta básica, né? Ah, o que é que eu vou... Para que eu vou precisar saber disso? O que é que eu vou botar isso em prática da minha vida? Ele falou para mim que se eu fosse... Enquanto eu fizesse bolo e cozinhasse na minha vida, eu precisaria saber de química. Desse modelo. Eu acho que física é muito nessa pegada, né? Sim. E além também. Muito. Por exemplo, hoje a gente está aqui conversando, tem muitas pessoas assistindo, irão assistir. Então, quando eu chego para falar sobre o assunto de ondulatória... Pessoal, para que eu vou estudar ondulatória? Para que eu quero entender o que é uma onda? Mas quando a gente está profundo, é o seguinte, pessoal, quando a gente estudou ondulatória, eu vou dividir esse conteúdo, na verdade, em cinco grandes informações. A gente emite, transmite, recebe, processa e armazena informações. Então, hoje a gente conversa porque teve um grupo de pessoas que estudaram o comportamento ondulatório e hoje a gente está aqui, se comunicando, não somente entre nós, mas sim com a galera. Então, eu emito informação, eu transmito através do ar, você recebe, você processa e armazena. Eu emito, transmito, agora aqui por um sinal eletromagnético, esse sinal viaja por aí, uma antena recebe, o cara está vendo, processa e armazena essa informação. Então, estudo de HDs, SSDs, todo dispositivo que a gente armazena informação de algum modo, devido ao estudo da ondulatória. Hoje em dia a gente tem visto uma crescente de pessoas que estão investindo em cursos, como por exemplo, TI, outras engenharias também, que são profissões que estão sendo mais buscadas no mercado atualmente. A importância da gente aprender física lá no ensino médio para colocar em prática em um TI. Perfeitamente. Não, e isso, eu sempre costumo dizer, pessoal, se vocês procurarem realmente se aprofundar no conteúdo de física, ela vai contemplar várias outras áreas. Então, por exemplo, eu até falei para os pessoal, qualquer disciplina que vocês quiserem, eu posso fazer um aulão sem problema nenhum. Então, quem já estudou língua portuguesa, aquele processo comunicativo, canal, código... Falando isso e eu pensando assim, nossa, eu pensaria isso em, tipo assim, uma aula de português, falando sobre o emissor e o receptor e nananã. E eu, hum, ele está descrevendo um processo de comunicação, né? Então, quando você fala assim, ah, que tipo de comunicação existe entre pessoas visual e não visual? Ou então, como dizem, verbal e não verbal. Então, a verbal, a gente conversa, você não escuta, e a visual simplesmente pelos olhos. E as duas informações é a partir de ondas. Uma, onda mecânica, e a outra, onda eletromagnética. Então, como a gente acaba criando esse processo comunicativo? E se a gente estuda ondulatória, é porque existe esse processo comunicativo. Você falou que pode dar aula de qualquer coisa. Vamos fazer testes. Vamos testes. Vai. Física e história. O que é que tem a ver? Física e história. Revolução industrial se deu simplesmente pelo desenvolvimento das máquinas térmicas. Então, quase todo o processo que você vê, assim, de revolução tecnológica, ela partiu da ciência, de modo geral. Então, na época que o pessoal trabalhava na produção, por exemplo, de carvão, pelo trabalho braçal, então a gente contempla, diz, pô, por que não criar uma máquina que possa exercer o mesmo serviço? Eu não vou precisar pagar tanta gente e vou fazer um serviço muito mais rápido. Primeira, segunda, revolução industrial. E aí você tem, por exemplo, quando entra no campo da história, o iluminismo, né? Então, quando a gente tem essa era do iluminismo, foi nada mais nada menos do que uma revolução científica. Então, contemplou ali vários cientistas da época. Isaac Newton, o próprio Galileu, anteriormente, contribuindo para o período. Nós temos aí o momento das máquinas térmicas também, né? Com a segunda revolução industrial. Então, quando você fala de física, não tem como não falar de vários momentos da história que a física contempla. Física e geografia? Ah, geografia é fácil demais. Geografia física, as ondas sísmicas, né? Placas tectônicas, quando você vê ventos alícios, elinho, laninha. Então, vários eventos meteorológicos, climatológicos envolvem conceitos físicos, né? Então, quando você fala de ilha de calor, inversão térmica, nada mais é do que processos convectivos de massas de ar. Física e sociologia? Partindo. Nossa, eu achei que eu ia pegar ele agora. Não, não pega, não. Eu achei que é agora. Por exemplo, na época da sociologia, a criação da sociologia, ela é conhecida também como dinâmica social. Nada mais é do que a gente entender as relações entre as pessoas. E quando a gente fala de interação, a gente fala de força. Então, Newton também esteve ali naquele meio para entender como é que funciona a interação entre pessoas. Se a interação é força, como é que funciona essa interação? E aí o pessoal aprofundou de maneira mais humana essa questão da ciência de modo geral. Por isso que eu digo, muitos alunos não gostam de física porque falta esse toquezinho mais humano. Vamos entender como é que funciona essa dinâmica de modo geral. Eu acho que é por isso, meu distanciamento, que eu gosto dessas... Agora você falando, eu fiquei super interessada, porque eu gosto quando as disciplinas, elas vão... Elas estimam a gente a pensar mais. Aí, às vezes, a gente vê outras metodologias de lidar com as exatas de uma forma muito robótica. Perfeitamente. Não é assim, é assim, é fórmula, e não estimula a pensar. Eu estou bem impactada com isso. Pois é. Física, para mim, é uma das ciências da natureza mais humana possível. Quase tudo que a gente faz hoje, até parafrase um cara que eu vi na internet, que, na verdade, a gente é movido pela preguiça. Só que, se você parar para ver, não é essa preguiça que a gente conhece, o cara que não quer fazer nada, mas simplesmente imagina a criação, por exemplo, do primeiro veículo criado pelo homem. Você pode imaginar que poderia ser uma carroça. Mas por quê? Ele fazia transportes de objetos pesados manualmente, ele dizia, pô, eu posso colocar em cima de um troço. E esse cara... E eu simplesmente levar muito mais coisas com menos esforço. Aí depois ele, não, eu posso não fazer mais esforço, e agora eu vou colocar um animal para fazer um esforço. Então, todo o desenvolvimento tecnológico, começou a carroça, carroça tracionada por animal, e assim sucessivamente a gente chega no carro que a gente tem hoje. Compreende? Então, a gente estudava física simplesmente na época, em tempos frios, né? Bem remotos, cara. Simplesmente matava o animal. Comia e tentava condicionar as outras partes, por exemplo, em uma solução de salmoura. E teve um cara que, porventura, viu que num tempo de inverno, que quando matou um animal de caça, para comer, para se alimentar, sobreviver, que no período frio, o animal passou muito mais tempo com a carne conservada. O cara, pô, cara, então o frio ajuda a conservar a carne. Será que eu posso, então, pegar uma pedra de gelo, colocar dentro de um cubículo, colocar essa carne e fechar, e manter essa carne conservada por mais tempo? Pode. E aí foi o pontapé para a criação da geladeira. E aí criaram um copo térmico. E aí hoje tem um copo térmico desse jeito, né? Vamos manter a cerveja gelada por mais de seis horas. É, exatamente. Professor, agora eu queria que você me explicasse como é possível que um avião fique tanto tempo no ar, assim, sem a gente. Eu tenho, falaram assim, você tem medo de andar de avião? Não, gente, eu não tenho medo de andar de avião. Mas vocês têm que concordar comigo que é um pouco desesperador você pensar que você está lá há várias horas sem chão. Sem chão. Porque não tem chão. Porque o carro, ele tem o chão, entendeu? Ele está ali, o negócio assim. Mas quando você para pensar, cara, não tem chão. Como isso é possível? Pois é, quando você olha para o perfil da aeronave, não sei se você já teve a oportunidade de olhar para o perfil da asa da aeronave, a explicação é bem simples. Tu já andou de carro em algum momento com a janela aberta e como toda criança feliz, coloca a mãozinha do lado e faz esse tipo de configuração da mão. Faz esse tipo de configuração da mão. E você começa a brincar. É ou não é? É. Essa força que está sendo aplicada na sua mão é chamada de efeito Magnus e ela aplica uma força para que você faça isso. Então, uma aeronave daquele tamanho, com aquela massa, precisa de uma velocidade muito grande. Por isso que ela viaja ali em torno. Ela começa a decolar ali em torno de 300 km por hora. Ai, meu Deus. Com os flaps baixos para criar esse tipo de geometria. Para quando o ar bater, ele simplesmente subir. No caso, o avião não pode ficar parado não, né? Não pode ficar parado. Agora, o que acontece quando ele atinge velocidade cruzeiro? Que ele mantém uma velocidade constante, tá? E você consegue agora andar pela cabine tranquilamente. Aí já é um outro efeito. É um efeito Bernoulli. O que acontece? Quando o ar entra e ainda assumindo essa geometria, por conservação de massa, né? A quantidade de matéria que entra no perfil da asa, que colide com o perfil da asa, tem que sair na parte de trás da asa. Digamos assim. Como esse caminhão é mais longo do que o de baixo, a tendência é que ele tem que ser mais rápido do que o de baixo. Para eles chegarem iguaizinhos, juntinhos. Sim. E quando isso acontece, a pressão em cima é menor do que a pressão embaixo. E aí você cria uma força de sustentação. E a aeronave plana. Não tem que acontecer. Desse jeitinho, bonitinho. É verdade que é mais provável a gente ter um acidente de carro do que de avião? É, muito mais provável. Questão de rota. Então, você quando está indo, por exemplo, para Natal, está indo para uma cidade do interior, você vê um fluxo de carro maior, o estreitamento é pequeno. Então, quando você fala de espaço aéreo, você está falando de uma imensidão. Você não tem uma rota fixa que todos passam por ali. Então, tem ajuste de rota em termos de altitude, em termos de latitude, que fica mais fácil. Então, quase todos os acidentes que você deve conhecer de aeronave, é simplesmente por um problema operacional, e não de colisão entre aeronaves. Não, gente, mas ainda assim me dá um pouco de... Uma aflição, né? Nossa, uma aflição. Não tem chão, não tem chão. Aquele friozinho, meu Deus, olha para baixo, não tem nada. Gente, sério. Não, e eu não sei nada. Agora, você vai me explicar a física do nado. Qual é a física do nado? Mesma coisa. Do avião? Mesma coisa do avião. Então, normalmente, quando o pessoal nada, ele está fazendo aquele movimento aqui, o nado de cachorrinho, simplesmente porque ele está promovendo uma força muito maior aqui na palma, ele promove essa sustentação do corpo. Até porque, outra, né? Nosso corpo é composto em torno de 70% de água. Então, normalmente, a gente vai boiar, vai ficar ali tranquilo. Nossa, eu não sei nem boiar. Pois é. E mulher tem uma tendência de boiar muito mais que os homens, né? Sério? Por quê? Densidade óssea é menor. Então, ela boia muito mais facilmente do que o homem. A tendência é o homem afundar. Com miséria, né? Nossa. Nossa, eu estou... Eu não sei nadar. Aí, eu fico no avião, né? Eu não sei nadar. Então, eu estou precisando aprender física para me tranquilizar dentro do avião e também, caso o avião caia, eu não sei nadar. Porque a aflição é essa. Não tem chão. Aí, eu penso. Tem. Está muito longe. Talvez se cair eu morra. Talvez não. Mas se cair no mar, talvez eu escape. Como eu escapo? Se eu não sei nadar. Ou seja, não sei física. O problema todo é esse. O problema é se você conseguir chegar viva no solo, né? Porque, normalmente, quando você tem um problema operacional e a aeronave começa a cair, a primeira coisa que acontece é uma despressurização da câmara. Da cabine. Então, muito provavelmente, você... Não, eu acho que eu morreria já no... Ou do desespero, um ataque cardíaco. Ataque cardíaco. É, tá bom. Não vou nem ver mesmo. Ai, não. Vou cair. Aí, acabou. Pois é. Não tem como. Até porque você vai estar em altitude muito elevada. Lá vai estar frio pra caramba. Então, no momento em que ele despenca, você vai ter uma queda de pressão absurda. E, consequentemente, você pode ter algum problema cardíaco ou respiratório antes do mesmo tocar no solo. Que bom. Você me tranquilizou muito agora. Que talvez eu vou... Beleza, né? De nada, viu? De nada. Gente, talvez, se você tem medo de avião, é bem lógico. Porque você morra antes do avião colido de lá embaixo, né? Melhor. Que você nem sente a pancada. Eu disse, você acha que... Eu percebi isso na nossa conversa, que você vê física como uma coisa muito divertida. Fez a diferença pra você ser o professor que você é hoje e fazer a faculdade que você fez? Sem sombra de dúvida. Até porque eu tive um... Um... Um percussor muito... Muito forte, que foi o meu professor do ensino médio. E a gente tem aquela ideia, aquela concepção de que o professor de física é avoroçado. É porque não tem como você não se animar com aquilo que você vê, que você sente. Esse cara é assim que funciona. Eu não acredito, não. Como é que pode... Como é que um fiozinho desse está levando essa informação para o outro camarada? Eu estou lhe ouvindo por aqui. Não tem como você não criar esse ânimo. E meu professor do ensino médio, Renan, abraço, Renan. Você é o cara simplesmente excepcional. Ele tem um canal de... Eu acho fofo, porque todos os professores sempre mandam abraço para dar a outros professores. Pois é, ele é um cara simplesmente que me introduziu nesse mundo que hoje eu fico extremamente agradecido. Ele tem um canal de astronomia. Ele tem um... Peraí, Renan o quê? Renan Lopes. Ah, conhece o Renan. Foi meu professor também. Deixa de conversa. Ele é de Martins também? Sim. Esse camarada meu, olha aí. Amigo, você, meu irmão. Você está aqui em tudo. Claro que eu conheço o Renan. Pois é. Quando você falou... Renan Lopes. Tem um canal de... Tem um blog de astronomia. Beijo, Renan. Talvez vou mandar a aula para o Renan. Não, beijo para você, Renan. Não queira não. É o meu. E aí o Renan faz o professor. Ah, com certeza. Ele entregou o Gil. Ele entra na sala assim e aí ele já entra assim, ó. Tudo é mágico, assim. Perfeito. Física é mágica, assim. Olha como os astros giram em torno do outro. E no nada, meu irmão. E não é engolido, não é jogado para fora. É um negócio bacana. Aí o cara cria esse ânimo. E ele para e faz assim. Já pensou? Isso aqui. Desse jeito, desse jeito. É um cara simplesmente incrível. Então, e quando a gente entra na universidade, na graduação, aí você começa a ver a física em outros níveis e você vai ficando cada vez mais encantado. Cada vez mais encantado. E eu acho que é por isso que muita gente não para na carreira acadêmica, né? Eu saio da graduação, hoje eu estou no doutorado e por mim se tivesse mais níveis eu estava indo cada vez mais profundo na tentativa de entender cada vez mais esse mundinho, né? Pequenininho que eu vivo. o universo de modo geral, entender de onde viemos para onde vamos, que é a grande pergunta que acaba ainda abastecendo o nosso mundo. Você acha que todo mundo diz assim, a pessoa que faz física é doida, só pode ser doida, né? E assim, eu acho que essa empolgação ajuda a criar esse estereótipo. Mas você acha que a pessoa que já tem um parafusamento que vai para a física ou é a física que deixa a pessoa com parafusamento? Eu acho que tem um... Com o tempo, acho que as duas partes, tem um encaixe, tem um casamento tão legal. A lei da atração, né? É, porque o cara que é um pouco avoroçado desde a infância, que mexe com aquilo, mexe com isso, mexe com aquilo, e na tentativa de entender como as coisas funcionam, ele é levado de alguma forma a seguir caminho na física, na química, na engenharia. E o cara normalmente não é normal, sabe? De um jeito bom, de um jeito bom. E eu acho que é justamente por essa empolgação de entender como é que as coisas funcionam e que a gente consegue contemplar, até mesmo de maneira filosófica. Por isso que eu digo, o cara que é físico, de algum modo, ele tem que ter uma inclinação para a filosofia. Por que as coisas são como são? E a gente acaba até mesmo entrando no terror, né? Dos grandes filósofos e no terror dos grandes físicos, que são as crianças, seis, sete anos, em nome de Jesus. Pelo amor de Deus. Por quê? Não, porque é assim, tá, mas... Mas por quê? Por que é assim? Por que é que é preto? Tá, é assim porque é preto, mas por quê? Cara, eu acho que é por isso que a gente estuda tanto, eu acho que é para responder as perguntas dessa criançada. Por quê? É porque a criança é um negócio assim, por que é preto? E o que é preto? E o que é cor? O que é? Como é que você explica? São as perguntas mais elementares que existem no universo, ela faz a pergunta. O básico, como é que você explica o que é uma cor para uma criança? Minha filha que eu digo, Bia, beijo, pai, a gente ama, tá? Tá, tudo que você perguntar, eu vou tentar responder. Você não tenta, vou estudar para saber. Sempre vai ter esse esforço, né? Mas você falou, e eu parando para pensar, né? Conversando com você, lembrando das aulas de Renan, eu tenho um amigo que ele faz doutorado em física também, Rominho, Rominho sempre... Rominho, Rominho. Não, é claro que ele conhece. Você é lindo, Rominho. É Rômulo Augusto? Rômulo Augusto, lá de Marizal. Exatamente. Aí Rominho, ele sempre me socorre, assim, quando eu estou com alguma dúvida de física ou até mesmo de algum cálculo, ele sempre me socorre. Obrigada, Rominho, beijo, Rominho, obrigada. E todos vocês têm esse traço de personalidade, de pessoas 100% empolgadas com explicações e por que aconteceu isso. Então, eu acho que faz parte do professor de física. Faz parte do professor de física e a gente incorpora isso de um jeito que, às vezes, tem momentos. Por exemplo, o cara está lá, duas da manhã, estudando, tentando... Um aluno... O professor, eu estou tentando resolver essa questão. Opa, meu irmão, agora, só um momento. O cara para o que está fazendo, no caso, estou falando para mim. Para o que está fazendo, resolve o problema do aluno. Explica direitinho, pronto. Está aqui, meu parceiro. Precisando, fale. Se eu não estiver acordado, assim que eu acordar, eu respondo. Às vezes, a gente demora, porque a gente tem outras obrigações. Mas a tentativa é... Às vezes, a pessoa está fazendo outra coisa, além de ser professor de física, né? Isso. E a gente é tão solícito dessa maneira, porque a gente quer que esse pessoal contemple o mundo como a gente contempla. Eu acho que, além de professores de física, assim, de ensinar essa parte do assunto mesmo, vocês são grandes entusiastas da física. Parece que vocês querem todos... Ai, não, vamos espalhar a palavra da física no mundo e convencer todo mundo que a física é incrível. Eu já estou sempre convencida agora. É desse jeito. Eu acredito que se você teve contato com o Romulo, é a mesma coisa, com o Renan, é a mesma coisa. Comigo é a mesma coisa. Eu acho que acredito que em qualquer outro professor de física, que vê ela da forma como a gente vê, ele vai querer propagar a palavra da física, sem sombra de dúvida. Tá aí. Eu ia dizer o que ele... Pra gente já estar se encaminhando pro fim, mas eu gosto de perguntar isso aos professores que estão passando por aqui, de falar por que você escolheu essa carreira, até mesmo como uma forma de incentivar alguém. Você falou que o Renan foi um professor... Com certeza. É importante na sua trajetória. Você acha que você também pode ser esse professor na vida de outro eu no futuro? Com certeza. Eu acredito que é uma percepção minha que a profissão do professor, sob o meu ponto de vista, e assim eu espero que eu seja pra alguém assim como o Renan foi pra mim, é deixar um legado. Acredito que a profissão do professor é um legado. Ah, vou dar minha aula, vou aqui simplesmente... Porque a gente imagina o seguinte, tá? Eu tenho uma pessoa que eu amo bastante, prezo pela vida dela, pela saúde dela, em todas as esferas possíveis, minha filha. Nesse ponto, como eu seria um profissional meio medíocre sabendo que no futuro ela vai estar sobre os seus cuidados? E quando eu digo sobre os seus cuidados, no sentido que... Digamos que você siga no ramo da medicina. Eu quero que você seja uma boa médica. E, portanto, você precisa ter uma base sólida vinda de um profissional sério, que se dedique, que se empenhe, que em casa você planeje as aulas, que estude o conteúdo para que você seja claro, objetivo e compreendido pela pessoa. Da mesma forma, ah, eu quero fazer direito. Eu quero que minha filha seja assistida por um ótimo advogado ou advogada, que ele possa fazer um ótimo trabalho, que seja um cara empenhado, que seja disciplinado. Então, quando eu digo para a física de modo geral, o que é que ela ensina na escola não somente cálculo? É justamente, vai ter momentos que você vai ter que fazer coisas que você não gosta. É normal. Se você fala para mim, professor, você adora corrigir prova? Não. O meu não corrigiria prova. Por que você não gosta? Burocracia. O meu vivia dando aula, como você mesmo disse, propaganda a palavra. Sabe? De estar ali, explicando, mostrando, olha, transparente, como é que pode matéria sólida ser transparente? Mas você não faz em objetiva, não? Faço objetiva. É, só... É, não, então, digo assim, a parte burocrática em si, acredito que muitos professores não gostam tanto, sabe? Mas aquela intenção, a gente faz um trabalho sério, mesmo sabendo que não gostam, você... Ah, eu faço direito, porque eu detesto física, mas você aprendeu na física a ser disciplinado. Ah, e dentro do direito, você de repente não gosta de direito previdenciário, mas vai ter que estudar, cara, você tem que ser um profissional completo. É normal. Dentro da medicina, ah, eu quero seguir cardiologia, eu detesto ortopedia, mas tu vai ter que estudar, pô. Do mesmo jeito que você amava história de geografia e não gostava de física, mas tinha que estudar. Ponto. Do mesmo jeito que eu já tive alunos que amava física, química, mas não gostava de história de geografia, cara, mas vai ter que cumprir o protocolo. É normal. Então, de modo geral, todas as disciplinas, elas têm algo a ensinar no quesito disciplina, determinação, você saber que aquilo ali vai fazer parte do seu dia a dia e, consequentemente, vai tornar você um profissional sério, disciplinado, tudo dentro dos conformes. E esse tipo de legado que eu quero deixar para os meus alunos, porque eu sei que eles irão cuidar muito bem do meu bem mais precioso que a minha filha. Ele é um físico, um pai, um professor empolgado. Demais. Então, esperem sempre o melhor de mim, viu, galerinha? Esperem sempre o melhor de mim que eu vou estar aqui me dedicando exclusivamente para o crescimento e evolução intelectual de vocês. Para terminar, deixa aí uma mensagem para nós estudantes que vamos fazer o Enem, está se aproximando, está batendo uma tensão, deixa aí a sua palavra de apoio e incentivo. Pessoal, a curto prazo, a curto prazo, a prova já está em cima, muito próximo mesmo, semana que vem já começam as primeiras. E aí farei as palavras para o Sovasco, descansem, uma mente pressionada, uma mente atribulada, ela não vai levar você a lugar nenhum. Então, mantenha calma. O que você tem que fazer agora? Simplesmente, revisar os conteúdos mais recorrentes, nada de se aprofundar, o que foi para ser aprendido já foi aprendido. Então, revise, faça questões, não há coisa melhor do que fazer as provas anteriores, não há simulado melhor do que fazer as provas anteriores do Anem, então vá lendo, vá passando, vá folheando, vá tentando entender, vá compreendendo. E a importância dos simulados. O pessoal entenda que o simulado, às vezes, não é representar exclusivamente a prova, mas é um ambiente de prova. Então, você passar aquela quantidade de tempo absurda, sentado, de cara, para um papel, e raciocinando. Então, foca nos simulados, direitinho. a longo prazo. Não obtive êxito nesse ano, não fui aprovado, infelizmente, no curso que eu desejei, é não desistir. Tá? Não desistir. Mantenha a disciplina em dia. Mantenha a disciplina em dia. O que é que eu quero dizer com isso? Ah, hoje eu estudo. Pô, amanhã, não sei. Amanheci tão pra baixo, tão triste. Ah, não vou estudar hoje, não. Constância. Constância. Não está gostando? Continua. Nem que seja 15 minutos, não perca o hábito de ler, de raciocinar, de analisar, de compreender, seja lá qual tipo de assunto for. Continue. Porque nos anos seguintes, o êxito vai ser alcançado, sem sombra de dúvida. Tá, é uma coisa que a gente sempre fala, que eu sempre falo por aqui, né, de confiar no que a gente já estudou, a preparação, a gente está vindo trabalhando com nota 10 nesses últimos meses, realmente, é uma parte de revisão, né? A gente rever o que a gente já estudou durante todo esse período e também ver o Enem como uma coisa importante, porque é, mas não como uma coisa determinante, assim, é isso, é esse ano, se não for, não, a gente, né, sempre vai, o Enem sempre vai continuar e a gente sempre vai poder ter uma nova oportunidade. Professor, muito obrigada. Eu que agradeço. Nosso papo foi muito divertido, de verdade. Aliviou, baixando meu medo de cair, assim, do avião, muito obrigada. É, não, pode ficar tranquilo, sobre quedas, assim, é muito difícil, é bom, até porque todos os aviões passam por revisões, sempre. Espera-se, né? Com certeza. Muito obrigada, e muito obrigada por topar participar do Nota 10, por estar contribuindo, pelas suas aulas super divertidas e foi um prazer ter você aqui. A satisfação é toda minha e, pessoal, boa prova pra vocês, tô torcendo muito por vocês, tio Eu, desama vocês, tá bom? Pra você que tá acompanhando a gente, pra você que curtiu, é só continuar vendo aí, acompanhando o nosso canal, Nota 10, também você pode rever todo o nosso conteúdo, não só os podcasts do Nota 1000, mas também todas as aulas do Nota 10, através das multiplataformas da TCM, e também tem muita coisa legal lá no nosso Instagram, arroba Nota 10 TCM. Eu volto em breve com mais podcast Nota 1000 pra vocês. Tchau! Nota 10 é um oferecimento de Instituto Educacional Sementes, Seamo 30 Anos, Educando Gerações, e Colégio Menino Deus, qualidade e eficiência na educação.